Hoje eu tô do jeito que você quer Levantei mais cedo e fiz o café Espere deitada que eu volto já Pois é Já contei com uma canção de amor Preparei seu banho com vela e flor Hoje o telefone não vai tocar Se chover, arruma o filme pra se aconchegar Só eu e você Pipoca e entretona no sopar Ou talvez, me danaria ver o sol se for Um dia se lembra do nosso amor De todas as maneiras Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito Aceito E quando sopra a lua Se deitar, me cobre pra lá E dorme no meu peito Se chover, arruma o filme pra se aconchegar Se chover, arruma o filme pra se aconchegar Só eu e você Pipoca e entretona no sofá Se chover, arruma o filme pra se aconchegar Ou talvez, me danaria ver o sol se for Um dia se lembra do nosso amor De todas as maneiras Hoje eu tirei o dia pra você Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito Aceito E quando sopra a lua Se deitar, me cobre pra lá E dorme no meu peito Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito E quando sopra a lua Se deitar, me cobre pra lá E dorme no meu peito E dorme no meu peito E dorme no meu peito Obrigado.